Olha só a minha nova prateleira. Essa é a arte do meu marido. Ele tá lá atrás só rindo da minha cara. E olha só o que eu tenho pra mostrar hoje aqui também. Ai, ela voou. Ali, ó. Olha que linda. Ela tava na flor, agora ela ficou na folha. Nós queremos rebocar essa parede aqui. Aí nós vamos tirar as plantas daqui pra rebocar a parede, que tá tudo no tijolo. Aí futuramente nós vamos botar essa prateleira bonitona que ele trouxe pra mim. Legal, né? E olha só a visitante do dia. Que bonita. Tchau, pessoal.